Ó Deus, nosso Pai! Neste momento de descanso, queremos elevar nossas orações a Ti, em intercessão a todos os trabalhadores do Brasil. Pai, nós sabemos que o trabalho é uma dádiva, e que através dele podemos contribuir para a construção de um mundo melhor. Pedimos que Tu abençoes todos os trabalhadores, com saúde, força e disposição para que possam desempenhar suas tarefas com excelência. Pai, nós também pedimos que Tu protejas os trabalhadores de acidentes, doenças e outros perigos. Que eles possam trabalhar em um ambiente seguro e saudável. Pai, nós sabemos que o trabalho muitas vezes é duro e cansativo, mas também é uma fonte de realização e satisfação. Pedimos que Tu ajudes os trabalhadores a encontrar alegria em seu trabalho, e que eles possam ver o seu trabalho como uma forma de servir ao próximo. Pai, nós também pedimos que Tu abençoes as famílias dos trabalhadores, e que Tu lhes deis a força e a compreensão necessárias para suportar os desafios do dia-a-dia. Pai, nós sabemos que o trabalho é um meio de sustento para as famílias, e que é através dele que podemos garantir o futuro de nossos filhos. Pedimos que Tu abençoes os trabalhadores com um salário justo e digno, para que eles possam proporcionar uma vida digna para suas famílias. Pai, nós sabemos que o trabalho é um meio de realização pessoal, e que é através dele que podemos contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Pedimos que Tu abençoes os trabalhadores com sabedoria e criatividade, para que eles possam fazer a diferença no mundo. Pai, nós agradecemos por todas as bênçãos que Tu nos tens concedido, e pedimos que Tu continues a abençoar todos os trabalhadores do Brasil. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.